Boa tarde a todos os ouvintes. A Secretaria Municipal de Saúde de Capitão Leone das Marques vem comunicar à população que recebemos 170 doses de vacina contra o Covid-19 e iremos realizar a vacinação nas pessoas, nos idosos de 85 anos a mais. A partir de segunda-feira, nós até estipulamos um horário, porque a vacina vem em um período curto de validade. Nós iremos fazer das nove da manhã às onze e trinta. Pedimos para que essa faixa etária não precise vir todo mundo na segunda. Nós temos aqui um lugar arejado, aqui na frente do posto de saúde, onde as pessoas possam estar ficando ali, até que a gente chame escalonado, cada um para entrar dentro do posto de saúde, para realizar a sua imunização. Precisamos que as pessoas venham com seu CPF, com RG, para que a gente possa verificar realmente se está acima dos 85 anos. E também o cartão do posto de saúde são documentos obrigatórios para ser feita a imunização. Então, a partir de segunda-feira, nós estaremos fazendo a imunização e até que nós acabarmos toda essa faixa etária. Ao término das vacinas das pessoas acima de 85 anos, provavelmente iremos receber vacinas para continuarmos a fazer a vacina nas pessoas acima de 80 anos. e nós iremos sempre respeitar conforme a preconização do Ministério da Saúde. Mas, nesse momento, vou deixar bem claro que a gente vai somente fazer a vacinação aqui no centro de saúde, horário das 9 às 11h30. Documentos CPF, RG e o cartão do posto de saúde. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto